Tá começando a vender online e tem dúvidas sobre como embalar os seus produtos pra enviar pelos correios? Então você tá no lugar certo. Vem comigo que hoje eu vou te explicar o passo a passo bem prático pra fazer isso corretamente sem gastar muito dinheiro. Oi galera, eu sou Natália Jani, especialista aqui na Nubem Shop e no vídeo de hoje eu vou ensinar vocês a embalar os seus produtos pra enviá-los pelos correios sem ter dor de cabeça ou grandes despesas. Mas antes só não se esqueça de se inscrever aqui no canal porque tem muita coisa boa, tudo sobre o universo do e-commerce e vendas online a gente sobe aqui. Bom, hoje vai ser bem rápido e objetivo, viu gente? Então já se prepara pra anotar o que for importante pra você não esquecer depois porque rapidinho vai tá aqui uma aula em treino. Primeiro vale falar aqui sobre as regras de envio dos correios. Pra enviar um pacote por lá você precisa se atentar às dimensões e ao peso do produto, dois pontos fundamentais. Os correios trabalham com comendas de até certo tamanho, então pra evitar que você chegue lá e não consiga pousar o seu pacote, já é legal ter essas informações antes. Então anota aí as dimensões dos pacotes, ó. Elas devem ser comprimento entre 16 e 105 cm, largura entre 11 e 105 cm, altura entre 2 e 105 cm e a soma do comprimento, da largura e da altura devem estar entre 29 e 200 cm. Sobre o peso, cada uma das modalidades tem um limite diferente, então ó, também anota aí. O Sedex tem o limite de até 30 kg. O Sedex 10, Sedex 12 e Sedex hoje de até 10 kg. O Pac permite pacotes de até 30 kg pra entregas pra outros estados e até 50 kg dentro do mesmo estado. E no caso do Pac Mini, as dimensões e o peso são diferentes. O peso limite de até 300 gramas e as medidas de até 24 cm de comprimento, 16 de largura e 4 cm de altura. Então já sabe, né, quando for enviar algum produto, veja como vai ser a modalidade do envio e garanta que o seu pacote se enquadra nas regras, dimensões e de peso de cada uma delas. Agora outra coisa que a gente também precisa saber são os tipos de embalagens que são aceitas pelos correios. Porque sim, galera, não é qualquer material que eles aceitam não, viu? Mas essa aí pra você se preocupar. Mas também não é nada muito complicado, é super simples, ó. Os correios aceitam pacotes feitos de papel ou papelão, além de embalagens de plástico, isopor, madeira ou metal. Caso você escolha alguma dessas últimas quatro, elas também devem ser embrulhadas com papel liso e resistente e de preferência aquele papel pardo. Outro ponto de atenção aqui. Escolha uma embalagem que acomode bem o seu produto, que garanta a segurança dele durante todo o transporte. Então se você vende produtos frágeis, além da embalagem, é legal usar revestimentos, como plástico bolha ou até mesmo papel de jornal. E se você trabalha com produtos mais pequenininhos e vai usar o pac-mini para enviá-los, eu recomendo que você use envelopes de papel mesmo. Então assim você vai economizar dinheiro e ainda vai conseguir enviar o produto dentro das regras dos correios. Outra dica pra economizar. Se você já tem um volume médio de vendas, vale comprar embalagens por atacado. Então você vai garantir um desconto sobre o valor da compra, o que é sempre muito bem-vindo, ao invés de comprar ali unitário e pagar um pouco mais. E se você trabalha com embalagens mais personalizadas, com a identidade visual da sua marca trabalhada, o ideal é embalar com papel pardo para preservar a sua embalagem, já que você vai precisar anexar a nota fiscal e a declaração de conteúdo nesse pacote. Aproveitando o gancho, depois de empacotar o seu produto certinho, você também deve colocar em anexo a nota fiscal ou a declaração de conteúdo. A forma mais simples e econômica de fazer isso é comprando aqueles saquinhos de plástico que a gente usa para colocar folhas, sabe? Esse é um material bem baratinho e aí é só colocar os anexos ali dentro, grudar os saquinhos ali com o durex mesmo e tá tudo certo, a embalagem tá pronta. Ah, e uma dica que eu sempre dou, que tem mais a ver com a economia de tempo mesmo, tá? É pesar seus pacotes em casa já embalados para garantir que eles não ultrapassaram os limites de peso. Então garanta, pese aí antes de levar para os correios e ter que voltar. E aí você pode comprar uma balança daquelas de cozinha mesmo, que você encontra bem baratinhas aí na internet. É bom sempre deixar tudo certinho antes de fazer a postagem para evitar essa dor de cabeça toda, né? E, gente, até que é simples embalar os produtos para enviar pelos correios, né? Se organizar direitinho, você consegue criar um fluxo logístico bem eficiente. Então aproveita as dicas que eu dei aqui hoje e aplique agora mesmo no seu dia a dia. Eu espero que o vídeo de hoje tenha te ajudado a solucionar suas dúvidas sobre o assunto e não se esqueça de se inscrever aqui no canal para mais conteúdos como esse. Eu fico por aqui, mas eu te encontro em um próximo vídeo. Tchau, tchau!